Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Ele deu o título pra nós. E o Blue Tavares também foi vendido. Nós estamos sem lateral esquerdo titular. E o Codava também foi embora. Obrigado por seus serviços. Vamos lá. O melhor seria esse daqui. Mas também só desafio grande, hein? Milan, Real Madrid, Lazio, Vila Real, Vila Argentina, Madrid, Real Pets. Ah, eu até falei esse daqui, mas acho que o Cristiano Ronaldo já foi embora. Ó, tem um time indiano, ó. Tem dois times indianos. Caraca. Três, na verdade, né? Tô entre esse e esse, viu? Eu acho que esse aqui tá muito fácil. Tem três times indianos, cara. é que tem muito time espanhol italiano só eu de inglês e aí é que tem dois italianos dois alemão dois árabes e um espanhol eu acho que vou pra ásia estratégia do time diminui um pouquinho tudo ok a gente vai enfrentar lásbio da real real pet é isso tava vendido e tomacionado que é o malago vamos lá negociar com o galo e ele 150.000 cara 150.000 não dá em cara e ele é do que rodízio e vamos lá negociar com ele e aí vai ser importante os cinco anos perfeito sem multa e fala o celular por favor fala o salário 89 não beleza só vai morrer o bônus e vai ser da oferta pode ser vai receber o maior salário do clube chegando uma nova estrela nosso time nós tínhamos a começar a subir os patamares né até que eu lê seja bem-vindo meu caro jovem eita você acha que eu paguei caro cara e aí o que mostrando que é o malagam um vezes para 42 e meio vou esperar a retorna do furra avançar mais um pouco no tempo finalmente trazemos carinha do de graça não 1775 tem que ser acho que já foi caraca mano é bom tem que ser 1775 pelo menos esse goleiro aqui é bom em vamos trazer esse zagueiro aqui cerca ok vamos nos zagueiros quer vim para o nosso time esporádico promessa ok quatro anos pode ser sem multa eu te ofereço 15 mil ainda em mais um bom de 300 fechou uma nova contratação na área e 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 fechou avançando tá aqui já vimos todos oi 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 então furras vai levar o cara cadê o espanhol não e praito também não ai qualquer aceitar né que merda não é é é é aqui mas alguém embora caraca jogar um joguinho para tentar ver que eu vou emprestar e quem não vai emprestar é complicado que foi embora dessa vez é tanta gente negociando peguei lá vou embora não beleza Mas a gente indo embora Quem é que tá indo? Tchau, tchau Ainda foi pro Brighton, mano O que eu não queria até aceito Que merda Mas tá várias zagueiras, não é? Não, thanks Oh, no Ah, tem que começar pro lateral, cara Não é ruim mais Tá esperando ver se tem algum lateral de graça Que consiga trazer Se não tem que trazer o cara Pagando caro Beleza Ó, tá vendo esses carinha todo caro, mano Nossa, isso é ruim Que isso que tá sem time Ok Quero Alex com a reia Nossa, menino tem Um futuro muito grande Eita, 30 milhões pelo mal Vou vender Eita, eita Eita A redezinha da Ney E aí, como que vocês estão? Obrigado pela redezinha Como que foi a livezinha lá? Boa noite, boa noite Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Ó, pessoal que não tá aqui na livezinha Segue ela lá Tá jogando Lost Ark Gente boa pra caraca Faz altas lives Super recomendo Triste Morri pra caramba Normal É normal Se você jogar algum jogo Não se estressar É porque tá jogado errado E pra quem vem aí com a Ney Que não me conhece Sou Red Jones Volte pra um de Red Eu faço lavezinha de Fortnite, Rocket League Sozinhos Creed FIFA CTR Spyro E entre outros aí Tá? Sejam todos bem-vindos É Sempre faço lave de terça Domingo Só segunda-feira Que eu tô de folga Sejam todos bem-vindos E nem Obrigadão Pela Ridezinha A ter confiado Seu pessoalzinho Comigo aqui hoje Antes de dar saudade Pessoal aí Clicar no coraçãozinho E te seguir Pois é Tem jogo que Tem dia que não dá pra jogar É que nem eu Às vezes no Fortnite Entendi aqui Não acerta nada Esquece Mas faz parte Faz parte O importante é se divertir Se divertir Tá ótimo Ok É dia de jogo Acho que o pessoal tá na seleção ainda Tá? Não Já voltou todo mundo Eu vou a mimir Que trabalho cedo Beleza Vai lá Se encola Eita Então você vai ter Seis horinhas de sono Então vai lá na Obrigadão De coração Pela Ridezinha Tenha um bom descanso Uma ótima noite Um bom trabalho E uma boa semana Fechou Valeuzão Valeu 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 Tá Vamos lá Dia de jogo Eu vou Deixa eu ver Como tá o calendário Nem vi Como tá o calendário Ganknei Obrigado Lia É Lia Né? Olha A gente tem muito L No nome É L ou Acho que é Lia Por favor Me corrige Corrige Mas seja bem-vindo Conquertado Peito Do ponto Na paz Eu vou com o time Olha o calendário Esqueci de olhar o calendário Tem o Vila Real Pets E o Lazio Ok Eu vou com o time Reserva aqui Para testar os jogadores Novos Aqui vai o goleirinho Para testar ele Se ele vai realmente Aguentar a pressão Laterais O Morgan Sumiu aqui Beleza Howard O Nunes pediu Para jogar um pouquinho Então vai lá Eu tenho Não ainda No banco Cara E eu ainda Trouxe esse cara Eu tinha trazido Mais alguém Aqui no meio Atrás Não tinha Calma Estou olhando Vou colocar um Maia Para testar Aqui obviamente Vou colocar o Gully No ataque Correia que eu vou fazer A estreia dele Cara Acho que vou colocar O Mertens Aqui E aqui É o Fischer Colocar o Fischer Ganão E outros Zagueiros Aqui Acho que Ela não consegue Jogar Mais à frente Né Não sei Meio campo Colocar Para fundir E aqui O pessoal Que não joga Muito Ó Temos O Roma Colocar O Bessousa Mas Tentar Ver o que A gente Faz com Ele Não Colocar Para fundir Não Colocar O Araújo Aqui Para testar Beleza Estou com o time Muito Aleatório Muitíssimo Aliatório Vai dar bom Provavelmente Não Principalmente Porque Não Tenho O Cara Bom Aqui Deixa Vamos ver Se eu vou Colocar O Dessousa Aqui Talvez Dê certo Tentar Dessousa Aqui Depois Colocar Esses Caras Para Jogar Vamos Vamos lá Nosso Primeiro Amistoso Do ano É As Cria Eita Eita Rodada Aqui O Tiro É Curto Só Três Partidas Para Conseguir A Classificação Para O Mata Mata Então Acredito Que A Boa Disputa Em Campo Boa Aí Não Cara Boa Boa Ai Ferrou Boa 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 garoto Ah Ah cara, não se esconde Estou louco para dar um passo e fica se escondendo Olha só, cruzamento, segunda trave E o lance não deu em nada Opa, derrubaram o jogador lá, hein Ai Onde o mundo lá atrás, só esperando a hora certa do contra-ataque Que chance para desembarcar Boa Que já estava maduro Que vai premiando o time que estava querendo o jogo, Caio Exatamente, botou volume, colocou ritmo e chegou ao gol O Vila Real recomeça do meio campo, recomeça o jogo O Vila Real está atrás no placar Ah, gente Falta O árbitro vai chegando Os jogadores pedem cartão Pressão nele Boa 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 estreia! Boa estreia! Caio Henrique Florentino Pega lá 4 a metro do ataque Boa goleiro! Boa! Caraca! Quase deu certo! Bola direto! Viaja para a área! Beleza! Ficou fácil para o goleiro! Caio! 2 a zaco time reserva! Tá bom! Trila o apito! Vamos nessa! Bola rolando de novo! Segundo tempo! o caraca mano a lei da vantagem aplicar a vantagem até fazer o gol opa falta marcada tentou dar a vantagem não rolou é boa o livro confirmou a batonou o cara aqui eita que é isso a pão a atenção em alteração em campo o garoto e bloqueia a finalização e também com a bola recebe o avanilson e quando você desce cá fé que ele me e só o espaço na ponta pode descer por ali e interrompendo desarmar e ter se boa se a tá bom vou ver que eu acredito esses café que tá gostando mais eu não gostei tanto assim que eu vejo aqui também 16 17 Tavares menos 14 ferro e ganone joga na defesa né então aqui ó trocar os dois zagueiros deixar o que tava mais mais da frente e aqui de souse com a calcule acho que tá melhor que o ficha e depois coloca o ficha e o comum e não é só tiro de merda Ah, foi fraco Tem campo, vai conduzindo Olha lá, o Ganon é bom, mano E já tem recuperação na posse de bola Aí não, Ganon Acabei de falar que você é bom Boa Boa Boa, 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 bola na enfiada Olha isso, olha o gol Ninguém apareceu aqui no meio Tá, tira os dois da ponta agora Falei jogando um pouco 25 minutos, segundo tempo Tem muita coisa pra acontecer Chegou pro gol Golaço Meu goleiro Parece uma peneira São três de vantagem Vamos dar uma olhada nesse replay Olha que lindo passe Que enfiada de bola entre a zaga E ele não quis nem saber Soltou um foguete Pra marcar um belo gol Belíssimo gol Fábio Vieira Alexander Barr Incapê Ai, se rouba Florentino Luiz Caio Henrique Recebe Evanilson Boa Divide Tira a bola Boa, boa Boa É só arremesso Evanilson Descendo pra encaixar o contra-ataque Quem sabe Mano a mano Com goleiro pra fazer Ah, já tô muito Boa Um Dois Três Quatro Isso sim É uma goleada Com certeza A marcação Bobioio O time armou um contra-ataque Muito rápido E cara a cara Mandou uma finalização Colocada Pro fundo do gol Como é Labá Quarenta Do segundo tempo Boa leitura Caraca Mano Eita Vai descendo Ganha campo Ninguém apareceu Mano Ok É, mas todos Só Mais Deu bom Deu bom Não 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 Interessante Esse Não é ruim Mas também Mas tô cheio de zagueiro Cara Tá Cabeças Não E ruiz Também Não Eita Caraca Levei Coisa Que levar O pop 85 milhões Caraca Caraca Coloca pra delegar Vamos ver o que eles falam Não Gostei desse menino meu filho começou agora a temporada calma temos os chances aqui cara mas acho que não vai crescer tanto salvar central de elenco aqui é três semaninhas já cresce de novo o godói aqui nove treze 14 continua 19 13 qualquer doce já eu tenho a 76 apesar de ser bom ele vai demorar muito para crescer aqui vinte dezoito dezoito 44 59 44 tudo três não continua aqui 28 e 27 ao 20 aqui chegador chegador é bom dois tudo o filho é com a capa finalizar melhor 12 deixando 12 aqui são 28 semanas 122 caraca o whisky não vai crescer tanto 18 e aí 14 para o maio 7 aqui o filho do vento 48 nossa luz para fundir 15 semanas vou deixar aqui só para ele não vou deixar aqui 12 6, 7 vou deixar no 6 mesmo 21 18 vou melhorar o passe dele 13 não tem jeito essa aqui ganha mais coisinha 10 9 fechou tá meio campo deixa eu ver aqui agora titular vamos ver se titular agora isso aqui vai ser o reserva precisamos de um lateral titular saga temos titulares aqui esse reserva ainda tem o jenzy e o ganon para jogarem os laterais vou ter que vender o Arthur queira titular ele é o reserva o ator vai ter que ir embora o volante só tem o ele a meio campo tem o Ruiz que é o parceiro dele e o Sancho que é o reserva imediato aí tem o Maio que eu acho que vai ter o Maio do Brasil e tem isso aqui que vai ser uma boa pro Messi que vou deixar ele no time aí meio campo temos o Messi que não vai estar aqui que o Messi é ponta aí temos o Galo que eu vou resolver uma prova imediato e dois cainhas que podem fazer essa função também então Araújo apesar de ser bom vou ficar se bem prestar mais uma vez a ponta esquerda o ângulo e o Doranville são os caras do time vou ter que colocar mais o Doranville para jogar na ponta direita temos o Raumann uma coisa de problema mais mas não fica me dá sete não né aí beleza na ataque ainda o titular é o o Bob e o Ruetta beleza são os dois titulares o Bob e o Ruetta os reservas que tem que fazer um problema cara é muita gente no ataque esse aqui é o titular reserva normalmente vai ser o terceiro agora na ponta direita é o Bob o Culler pode ser titular na atacante principal também agora temos correia e cabeças disputando aqui o Mertens e o Fischer perto de todos temos o Romann também pega nessa brincadeira todas quem vai se dar bem é o Romann do que emprestar ele por aqui acho que vou ver melhor por aqui acho que vou ver melhor beleza 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 essa aqui vai dar muito trabalho quem for ponta direita até esse aqui beleza beleza titulares ao Bob e o Ruetta o Bob pode ir embora talvez tudo ele pode assumir aquela ponta até o ângulo tá os reservas imediatos lado esquerdo o ângulo e o Duranville o Mertens pode fazer a sobra beleza a direita temos o cabeças que também já com centroavante mas ele não tem mais três caras aqui é uma mágica que você vai tá sempre estado de novo a classificação está em primeiro beleza vamos avançando mais uma pessoa indo embora quem é que foi dessa vez e aí será que foi o goleiro foi para o Manchester United o Malco foi para o Manchester United temos quantos de dinheiro agora então vou tentar trazer aquele cara que eu tentei contratar antes se é que ainda posso posso pode aparecer aqui né que parece que o site foi o site que deu a oferta não lembro aqui ó o site cadê os centros aqui beleza esse cara é 90 milhões né então tem que dar uns 50 milhões aqui com com esse cara mais 85 sacanagem daí hein não sei que é 85 eu tô morrendo a troca então vamos vender barato para o site que eu vi a oferta de vocês para o site ofereceu sacanagem se te ofereceu uma baixa cadê eles mostram aqui ó lá 89 milhões então para lá tá dessa vez vamos com o Godoy e colocar os dois zagueiros que a gente não jogou direito aqui entra o Arthur e o Nunes aqui joga os chances e aqui a carinha se tiver bem está bem morto e olha o Lush tá para fundir é isso internavante colocar o cole o Fischer e tentar ver como vai se dar bem aqui a zaga acho que o fé que está bem descansado para todos esses jovens aqui que estão muito descansados Araújo vem para cá também beleza o Fischer Araújo cabeças de Sousa mas de Lui e o Durantville então simbora lá falta pouco e a expectativa já toma conta você que se prepare eu estou aqui vivendo a emoção do futebol para dividir tudo isso contigo ao vivo exclusivo vem aí um grande jogo convite está feito na tela da EA Sports então bora quem vence quem perde para você ligado na tela da EA Sports que dia é esse céu limpo limpo perfeito para o jogo de hoje eu sou Gustavo Vilani estou aqui com Caio Ribeiro para narrar o jogo para você a pré-temporada demorou para tocar boa a gente deu falta é a segunda rodada do torneio de pré-temporada e a disputa continua aberta ainda não tem nada decidido então as duas equipes devem vir para buscar os três pontos e assim avançar para a fase de mata-mata vamos ver qual das duas vai conseguir se impor em campo hoje aí ferrou atenção cruzamento defendeu tem bola em jogo boa eita amarelinha é sempre pelo lado que tu joga na mel impressionante caraca a gente anda catão mano os caras estão batendo caraca que passa que lance olha o empate defende não deixa passar vem o escanteio bola cruzada na área pressão recupera a bola no ataque nada a ver que não pega essa bola é sempre pelo lado do ato cara o cara é muito ruim de marcação afasta afasta o cruzamento isola escanteio vitória parcial até aqui tentando ampliar toca e roubou limpo para ficar com a bola no ataque e do rodrigues beleza tentou colocar não deu para ele cai a finalização saiu completamente sem direção vilane faltou capricho boa leitura interceptando passe ah nada a ver mano lei da vantagem aplicada a bola é do Betis vai descendo com a bola quero ver cruzamento ah gente pelo amor de deus pelo amor de deus para ampliar o placar sobe para dois gols a diferença meu deus do céu meu deus do céu a gente vai se ferrar foi na bola a falta é cobrada na área pra fora meu deus do céu botou muita força era mais precisão dali até passou perto mas nessa distância tinha que ter feito gol aí meu juiz isso é falta minha filha eles vão chegando no ataque ah mano o meu cara desistiu do jogo o cara desistiu da jogada o cara faz falta aí o cara não toca é não dá né vai cara corre contra-ataque o cara é não dá cartão pra ninguém meu é não dá cartão pra ninguém que pelo jeito fica só na penalidade quero te ouvir caioba eu concordo a falta na área foi clara mas um cartão já seria um pouco de exagero já sei nada o cara a a arriscar um canto tem esse não teve nenhuma chance de defender a bola foi do outro lado tá aí o apito final do primeiro vamos lá tentar virar autoriza a arbitragem vamos pro jogo segundo tempo e o Real Betis um gol à frente desce com opção pro passe pra fazer o gol a galera grita ah olha a sua batida ninguém pega essa bola meu impressionante decidiram usar o banco tem substituição vindo aí hum toque no Lubis Henrique finalização ruim tiro de meta para o goleiro placa levantada o técnico decide mudar a equipe caiu esse nome tinha sido ventilado bastante pela imprensa agora finalmente a gente já pode dizer que o negócio saiu que presentaço pra torcida ah mano o time não rouba a bola impressionante o relógio marca são 15 minutos já passados da segunda etapa do meio da rua nas mãos do goleiro tem espaço pra avançar pela lateral pode partir na ponta eles recuperam a bola na defesa na moral caraca mudar um pouco o time aqui mudanças táticas os técnicos quebram a cabeça vão mexer vem a batida do escanteio na área tava saindo uma boa jogada mas não deu certo liso escapa da marcação aaa o cara saiu de uma jogada aí mano como sobrou pros caras Miranda Guido Rodrigues 25 minutos segundo tempo tem muita coisa pra acontecer se levantar cabeça tem opção boa vamos fazer uma mudança tática aqui também começar um pouquinho entrar o ferro também o Jesse tá cansado nossa se bem que nosso lateral aqui tá morto o que é o que é o tal do futebol que reação placar empatado que jogo não tem 500 cara na frente dele tocou lá atrás como isso é possível meu beleza tomou o bote acaba ficando como arremesso vai passa aqui cara aaa Miranda o Betis ganha arremesso caiu rouba a bola na boa laboral na defesa hum se passa vai boa aaa cara não podia ter perdido aquele gol cara aí ó vai logo vai logo ah juiz vai se ferrar não podia ter perdido aquele gol não podia ter perdido aquele gol cara caraca 5x3 ó uma dancinha vai fazer dancinha ó 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